A Prefeitura de Amélia Rodrigues preparou uma programação toda especial para comemorar o Dia da Mulher. E a Secretária de Desenvolvimento Social, Adriana Pires, deixou um recado a todas as mulheres ameliense. Nós estamos aqui nesse dia maravilhoso, debaixo desse sol alegre, para comemorarmos hoje o Dia Internacional da Mulher. Eu quero parabenizá-las, dizendo a vocês que o dia não é só hoje. Eu acredito que o Dia da Mulher são todos os dias. Embora algumas pessoas não tenham aquela conscientização de que mulher não é para ser espancada, de que mulher não é para ser maltratada, de que mulher é um objeto, né? Mas nós somos mulheres corajosas, guerreiras, nós somos mulheres determinadas. E a mensagem que eu quero deixar para cada uma de vocês é que vocês ergam a cabeça, corram atrás dos seus objetivos. Vocês que sofrem abusos, sejam eles sexuais, seja qualquer tipo de violência, acorde, grite, abra sua boca, peça socorro. Se você não pode, pede ajuda, mas não fique nesse sofrimento, não fique passando por isso sozinha. Mas acredite, acredite sim que você pode mudar o quadro dessa história em que você vive. Eu quero dizer a você, mulher, você é importante. Eu quero dizer a você, mulher, através de você, você pode realizar muitas coisas, através dos seus esforços, você pode ajudar a mostrar às outras mulheres que estão passando por alguma situação, alguma dificuldade, que elas podem superar a cada dia, se elas quiserem. Acordem, grite e dê um brado de vitória, um cheiro no coração de vocês. É o que desejamos a todas as mulheres amelienses, em nome da Prefeitura Municipal, do Prefeito Paulo Falcão, do Vice-Prefeito Tony Clécio e, em meu nome, Adriana, Secretária de Desenvolvimento Social. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto